Uma casa de praia, um local que serviria de lazer nesse feriadão em Santa Rita, litoral norte do estado. Mas no terceiro dia de descanso, se transformou em pesadelo. A casa foi invadida. Os assaltantes fizeram uma rastão. Os assaltantes chegaram por volta das 2h40 da madrugada de hoje. Rapidamente, pularam aqui o muro. Um pouco aqui na frente, tinham cinco pessoas dormindo. O restante estava no interior da casa. Todos foram surpreendidos. Os três assaltantes estavam fortemente armados. Dentro de casa, o cenário não lembra nem de longe que ali 12 pessoas, algumas delas da Bahia, se divertiam. Tudo ficou revirado. Levaram TV, LCD, 30 polegadas, câmera digital, dois DVDs, um violão profissional, dois mil reais em relógios e joias, mil e oitocentos reais em dinheiro e um veículo do tipo palio, de cor preta, quatro portas, placas KHS9927, de Feira de Santana, na Bahia. Para esse homem que estava na casa, a quadrilha era preparada. Coisa de profissional. Primeiramente, eles perguntaram se o carro tinha GPS. Tinha GPS e também ele estava muito calmo, muito calmo mesmo. E também pegaram todos os celulares, tiraram todos os chips, certo? Coisa de profissional. Ofereceram água. Ofereceram água à minha mãe, ofereceram água às minhas sobrinhas. Colocaram um ventilador para o meu sobrinho de dois anos de idade, certo? Para ficar ventilando, porque estava quente na noite, né? Agora pela madrugada. Coisa de profissional. No momento em que o homem, que foi uma das vítimas, conversava com a nossa equipe de reportagem, chegou a informação por telefone. O veículo que tinha sido roubado, tinha sido abandonado entre as cidades de João Câmara e Pedra Grande, na região do Mato Grande. Eu ligo para a deprova e vejo quem é o delegado de lá. O carro não está muito depenado não, né? O carro foi recuperado, mas não apagou o drama vivido por essas 12 pessoas. Dentre elas, essa idosa de 76 anos, que foi arrastada do quarto onde estava deitada e junto com umas três pessoas, ficou sentada diante da parede, de castigo, sem poder olhar de lado, nem levantar a cabeça. Ela estava tudo preparada aqui. Aí disse, ninguém fale, não diga nada, é todo mundo calado aqui. Só ameaçando, não sabe? Ele estava com os rostos descobertos, o rosto? Eu não vi não, porque eu não podia olhar ele. Não olha para mim. Ninguém não podia olhar não, era tudo assim. Os bandidos ainda amarraram todos os homens que estavam na casa, com fitas adesivas dentro desse cômodo, uma espécie de dispensa. A quadrilha pensou em tudo. Eles até tentaram roubar essa bolsa da idosa, acharam que tinha dinheiro. Abriram isso aqui, porque pensaram que era uma bolsa de dinheiro, não é certo com dinheiro. Aí essa daqui estava em outro lugar. Aí essa daqui jogaram no chão. Eu acho que abriram. A casa tinha sido alugada até fevereiro do ano que vem, mas agora vai ser entregue. O feriadão acabou. O próximo verandeio já foi cancelado. O mais grave é que de três horas da manhã, até por volta das nove horas, quando a nossa equipe deixou a casa, nenhum policial foi ao local. Uma experiência extremamente desagradável, né? Ah, meu Deus, eu nunca passei por isso, não. Nunca. Estou apavorada com casa de praia. Eu nunca pensei em passar pelo negócio desse. Obrigado. Obrigado.